Fala galera feliz! Aqui no canal Gelo no Guler hoje UFC 2, o jogo recém lançado Dei uma editada no início do vídeo, pra trazer aqui pro menu principal Uma passada aqui, mas vamos mostrar basicamente o Ultimate Team Esse modo de jogo já conhecido no FIFA Vamos ver como é que ficou aqui no UFC Então, bora lá! Bem-vindo ao Ultimate Team Uma experiência completamente nova para EA Sports UFC 2 UFC Ultimate Team permite você criar seu próprio time de luta de luta de luta Em qualquer um de 4 classe de luta Entra no Octagon e ganha luta para ganhar pontos e achar Luta de Luta Luta de Luta de Luta Luta de Luta de Luta, que tem que ser usado para melhorar o luta de luta Puxando seus atributos Ou equipando eles com especial habilidades Compete contra outros jogadores Arrasse para o topo da divisão Dominate os líderes Earn mais recompensas Improva seus luta E ganha luta de luta E ganha luta de luta E ganha luta de luta É tudo aqui no UFC Ultimate Team Start by creating your first champion now Let's get things started Bora então criar um lutador Vamos lá Categoria de peso Determina os atributos máximos A gente só tem 4 como falou no vídeo Beleza Ter a categoria de peso Redistribuirá todos os atributos Vamos botar peso pesado Vamos lá Vamos mudar o nome logo Como a gente está aqui Vamos botar o nome do De gelo Na verdade é o canal gelo no cooler Sobrenome Como não vai ter cooler Vamos procurar alguma coisa parecida Cooper Opa vai ser Cooper Melhor do que Cook Então gelo Cooper Vamos procurar alguma coisa relacionada Aqui para o apelido Opa Iceman Beleza Então Gelo Iceman Cooper Vamos botar ele com 23 anos Tá bom Novo ainda 120 120 não Tá muito pesado Não tá tão leve assim não 108 1,88 Vamos deixar assim então Bom Bom Então vamos agora aqui A aparência Minhas predefinições aqui Bom Eu vou dar um corte no vídeo E depois eu volto Quando tiver Acabando a edição Do nosso personagem Do nosso personagem aqui Gelo Cooper Beleza Já volto aí Bom Aqui terminando então Botando a tatuagem Gelo Escrito Escrito nas costas Do nosso personagem Tá aí Do cabelo azul Do olho claro Tentei lembrar Mais ou menos Uma aparência Remeter-se A frio A gelo Aqui as opções De calção Nada demais Protetor bucal Também dá pra escolher Tem dos países Existe Opa Tem um ali Gelo Ah Esse pernã Vou botar assim Azul e branco Tá um negocinho Aqui no tornozelo Na tornozeleiro Aqui Na esquerda Na canhota Estilos Vou escolher Música Estilo Vou pausar aqui E já volto Beleza Escolhi a música Do Red Hot Como vocês estão ouvindo Can't Stop Personalidade do Rob Lola Vamos a atributos Todos lutadores Começam o conjunto Passos de atributos Tá Você pode alterar Depois escolher o modo de jogo Pelotador Pelotador De box Wrestling Para o estilo Distribuirá todos os atributos Continuar não Vamos deixar o box mesmo Int Beleza Beleza Então galera Deu uma pausa aqui Tô voltando aqui Com o pacote de primeira luta Das cartinhas que eu ganhei Embaixo Estou explicando O item pode ser aplicado Para melhorar os atributos Níveis dos itens Assim que o nível de item Quanto mais alto o nível Melhor o item Gerenciando itens Use L para procurar itens Ou R para gerá-los Ao contrário Poder ver mais informações Tá Beleza Vamos dar uma olhada Nas nossas cartas Aqui Chave de joelho Circular Costas Shoot frontal É Tony Ferguson Shoot frontal De perna dianteira No tronco Cola Bate logo Desafio de wrestling Estilo livre Aspirante do box Treinamento de vitalidade Perna 2 Treinamento Ué Duas iguais Refolso de condicionamento Um Também Duas iguais Mandar Para coleção Vender Não Vender não Que isso Tempo tá errado Volta Enviar tudo Para coleção Círculo Então Tudo para coleção Depois de mais uma pausa Voltando aqui Ao menu principal A gente tem ações Habilidades Atributo Treinamento Condicionamento A aparência Vamos lá Atributo De lutador Refolso Atributo De lutador Adicionando atributo Plicando melhoria Tá Espaço De treinamento Plico treinamento Para atribuir O seu lutador Posso atributo físico Até a próxima luta Uhum Tá entendi Tem dois espaços Então Posso adicionar ali Condicionamento Vigor Se o lutador Perde ponto de condicionamento A cada luta Conforme o resultado Duração Duração Desta Entendi Tá Ali do atributo Pode se ajustar Permanentemente Talvez melhoria Beleza Beleza Itens Desclete Chão Condicionamento Se não tem melhoria De sua coleção Que possa ser usado Espaço colhido Para a loja Para comprar Tá 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 com cadeado Então não consigo Estou aqui sem cadeado Então vamos ver Esperante do box Apertura Isso que aplicar Assim Aumentou ali Um pouco A velocidade Do soco Está em verde Mas a queda Ali Deu diminuída Entendi Beleza Beleza Avançam 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 De perna Perna Dois Nas dez Sim Vamos Tremendo Aqui Beleza Segundo slot Aqui eu só tenho Treinamento de perna Dois O segundo Carro Mas eu não vou Botar Não Então Deixa Assim E ações Muita Esse aparelho De ser nosso lutador Espaço das ações São os golpes São os golpes Vamos por tipo de ação Lutador São os seus Níveis de ações Formam nível De ser lutador Então Tem aqui Os golpes Airei Com cadeado Claro Renda Luta De chão Finalização Beleza Abilidade E selecionar Espaço de habilidade Espaço de habilidade Eu dou Com até Cinco habilidades Então Aqui Os tipos de habilidade No chão Luta em pé De física Usabilidade Tá Tá Tem um aqui Que eu posso botar Aqui em pé Não posso botar Nada Entendi Bom galera Deu uma pausa Estou voltando Agora Agora Não mexer mais nada No personagem Vamos tentar Ganhar uma luta Vamos pra luta Ganhar São outros 500 Não mexer Mexer pouco Aqui no jogo E bora tentar Vamos ver se Se é fácil Se não é Se é tranquilo Ou não Aqui ele está dando os detalhes Esse menu De luta Aqui Placar de líderes Busca pelo título É Vamos ver se a gente consegue Então bora lutar Procurando adversário Ele na verdade vai Pegar um personagem Criado por alguém E a inteligência artificial Vai comandar Nesse modo Então Vamos lá Logo a seguir Uma luta De pesos pesados Entre Iceman E Big Daddy Big Daddy Aí como se fosse Uma transmissão De TV mesmo A entrada dos lutadores Big Daddy Saindo do vestiário E querendo dar Um verdadeiro show Procurando ali E tal Essa parte Dá até pra pular Mas vamos deixar Rolar aí O videozinho E agora O nosso personagem Ele é daquele tipo De lutador equilibrado Que usa uma combinação De artes marciais Ele não se concentra Numa área só Vai usando um pouco De todas E por isso Consegue enfrentar Todo tipo De adversário Ele não vai ter dificuldade Com nenhuma luta Específica Tatuagem ali Gelo Nas costas Beleza Ele é mais novo Mais alto Mais pesado Com maior envergadura Do que eu 버tes Bruce Buff 계 Bruce Buffet Bruce Buffet Eu vou te tratar Manso Ele está A 커 voltou A fixação Alter Cáli Muito maneiro ter a voz do Bruce Buffer assim no Mario Mazzacchi, a voz do Bruce Buffer é muito maneiro, a apresentação dele é foda. Opa, já entrou um tutorial de luta agarrada aqui, foda no meio do jogo, mas beleza, painel de luta agarrada, transições, defesa de transições, finalizações, transições avançadas. Vamos para a luta. Eita, tomei uma. Vai. 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 Sai, sai. Eita, cansado. Aí Bom, comecei ele no clinch, mas não deu tempo Olha lá a enfermeira Lembrei do Animaniacs agora Estão se aquecendo, é? Tá bom Eita Todo troncho que ele chute Opa, vambora Vamos, vamos Corra Corra Olha só. Toma. Estou acompanhando muito. Rebarrei a cinza clara, ali já está quase na metade. Eu vou ficando com menos fôlego para dar golpe. Olha aí. Sem fôlego. Uma vez que eu dou um golpe no vazio, também diminui a minha barrinha cinza clara ali. Sempre no final do round eu estou batendo. Apanhei o round inteiro. Vou bater um pouquinho no final do round. Estou usando pouco chute. A base de boxeador estava querendo resolver todo um soco. Mas onde eu causei mais dano para ele foi na região da cabeça. Então vou socar o rosto aqui. Mas... Vamos ver se eu consigo nocautear. Porque tornei sem fôlego. Ai porra. Ai porra. Ai porra. Ai porra. Levanta. 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 Toma na cara filha da puta. Ai. Acho que vai me nocautear assim fácil rapaz. Pode não viado, vem cá. Vamos. Porra. Os dois estão bem cansados. Eu estou muito cansado. Muito mais cansado. Excelente sequencia. Está ficando mais longe da vitória a cada segundo que passa. Pois é né. Mantendo a luta em pé e pontuando gradualmente. Um minuto para acabar a luta. Ele larga um soco. Chute circular baixo. É uma sequencia de safadão, porrada, bico de pancada. É lindo de se ver. Acertou um gancho no rosto. Soltou a mão, mas não teve precisão. Mais um gancho. Exibindo um box bastante técnico com esses socos que entraram. O gancho pelo alto encontrou endereço. Tá bom. Erro. Vamos para as papeletas. Primeiro round. Olha a bomba do cérebro da pessoa. Os jurados já deliberaram e agora vamos com Bruce Buffer e a decisão oficial. Bom galera. É isso. Perdemos essa. Obviamente. Mas se você gostou do vídeo, deixa eu curtir aí. Eu vou fazer mais vídeo de UFC aqui para o canal. Valeu galera. Aquele abraço. Tchau. Tchau. Tchau.